Pé do Rei Voltou a nós Vem buscar Os seus trabalhadores Permita Oh, com Deus Que te agrade Quem com teu amor Nos prepara Bem melhor Queremos te servir Nesta divina Aruanda Indiano De luz E amor Neste templo Trabalho 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 Ele quer Paz Caridade Fé E amor Ele quer paz Caridade Fé E amor Trabalho Trabalho Amém.